Porque o surf é o melhor caminho que a vida tem para oferecer. Romântico, não é? Mas é verdade. É uma maneira de estar diferente na vida e acho que isso já foi dito muitas vezes por muitas pessoas, por isso não é novidade para ninguém, mas é um facto. Por isso acho que o surf é aconselhável, não é só um desporto, faz bem ao organismo, porque é um desporto, mas como não é só um desporto, faz bem também à cabeça, à parte emocional das pessoas que é mais importante. O que é que serve para ti numa palavra? Caminho.